Oi pessoal, tudo beleza? Um forte cumprimento Juad para todos vocês aí que estão me ouvindo agora. Sou gestor da marca Juad, sou supervisor regional junto com a minha esposa do estado do Paraná, também atuo nos assuntos de comunicação no ministério junto com a equipe do Juadcom lá do escritório central e tantas outras atribuições que a gente poderia falar, mas que no final das contas a gente está aqui para servir onde for e onde precisa, não é verdade? Estou aqui para falar sobre a marca do Juad, sobre a nossa nova identidade visual. Bom, quero começar falando que grandes marcas passam por processos de renovação, de melhorias. Nós podemos observar aí, se você jogar na internet você vai descobrir muita coisa bacana. Você pode ver, por exemplo, a evolução da marca Shell, que teve várias atualizações e algumas delas muito diferentes uma das outras, assim como o caso da Nike, da Pepsi e tantas outras marcas grandes, marcas globais que tiveram suas identidades visuais alteradas. E por que que isso acontece? Primeiro é importante a gente entender que a identidade visual é composta pelo nome, pelo símbolo, pelas cores e pela parte escrita da marca, a tipografia da marca. Em determinados momentos da história, essa identidade não representa exatamente aquilo que a marca quer passar. É por isso que é atualizada. É mais ou menos como você. Olha as suas fotos de 10 anos atrás e vê se você continua se vestindo da mesma forma. Parou aí para pensar? Dificilmente vai ter alguém que não, eu continuo sempre usando as mesmas roupas, mesmo corte de cabelo, sempre no mesmo estilo. Não, nós vamos mudando a nossa forma de pensar e com isso nós vamos ajustando o nosso estilo. E o que a gente queria, no final das contas, com a nova identidade visual do Juad, era o que? Fazer esse ajuste de posicionamento de marca. Então nós já estamos aí com 25 anos de caminhada e o Juad agora então ele está, você pode observar, você já viu a nova identidade visual, se você não viu, dá uma espiada, porque ela está muito mais conectada com a nossa essência. Nós fizemos um trabalho em conjunto com o escritório central, onde nós delineamos algumas questões estratégicas. Uma delas foi o sol da marca, onde nós passamos de uma esfera mais distante, por uma imagem que está mais lá no início da marca. Por exemplo, nós trabalhamos com as gerações, nós trabalhamos de maneira organizada e planejada, nós trabalhamos com o desenvolvimento da liderança, nós trabalhamos de forma divertida, intensa e marcante, mas no centro do sol da marca nós temos a redenção, redenção dos juniores e adolescentes para Cristo. Esse é o nosso propósito de marca. E se você observar a nossa identidade visual nova, você vai ver que nós agora temos um peixe bem diferente. O peixe anterior, que ainda vai continuar sendo usado por vários anos, até que tudo seja atualizado com o tempo, no momento certo, você vai ver que o peixe antigo é simples, no sentido de que muitas denominações religiosas utilizam esse formato. Então você facilmente compra em quase que todas as livrarias cristãs o peixe, um adesivo do peixe semelhante ao peixe do joad. E nós queremos ser identificados de maneira diferente. Por isso nós temos agora um peixe que é nosso, é um peixe para chamar de nosso, é o peixe joad. Tá bom? O mesmo significado do cristianismo, da rápida movimentação, da rápida multiplicação que o peixe traz para o nosso significado. Bom, é difícil explicar o que é o joad. Você já deve ter passado por essa saia justa. O que o joad faz? O joad faz muita coisa, no sentido de atividades, programação, forma de trabalho, metodologia. Por isso o peixe é construído a partir de vários ícones que representam momentos diferentes das mais variadas formas possíveis dentro de cada base do ministério joad. Então nós encontramos ícones como fogueiras, barracas, microfone, megafone, a bíblia, a cruz representando a redenção. Nós encontramos ali muitos ícones para representar todos esses momentos. E tenho certeza que com esses mais de 40 ícones que tem ali dentro, a gente ainda não conseguiu representar tudo. Mas ele ficou com esse jogo aí, né? É um peixe que tem toda essa iconografia por trás que você, líder joad, você responsável pela comunicação, você, chefe funcional, pode explorar eles individualmente ou como textura dos seus materiais. Como você vai ver os materiais que vão chegar aí na sua mão. Tá bom? Principalmente aí nos próximos cursos do ministério joad. Outra novidade, nós atualizamos o slogan, ou seja, nós encurtamos ele. Porque ele até então é, desde 1994, formando bons cidadãos para a nossa sociedade. Ou seja, ele é um slogan muito grande. E nós encurtamos ele. Porque se é cidadão, é óbvio que é para a sociedade. Então, desde 1994, formando bons cidadãos. Atualização muito importante. Nós colocamos todas as três cores principais das classes na nossa identidade visual. Você parou para pensar que nós não tínhamos a cor verde do Júnior 1 na nossa identidade visual? Pois é. E onde ficava representado a classe dos 7 aos 10 anos? Que é a base de toda a base joad, né? É um dos principais pilares, porque nós já vimos bases que começaram com o Júnior 1 e Júnior 2. E sem os adolescentes. Depois, foi surgindo a classe dos adolescentes. A gente já viu isso acontecer. Mas os pequeninhos têm uma adesão muito grande dentro do programa. Então, nós atualizamos o nosso peixe. Criamos um peixe para chamar de nosso. Atualizamos o nosso slogan. E a parte escrita, que nós chamamos de logotipo, que é a parte escrita do joad, você vai ver que ela ficou mais legível. Você pode fazer... Os juniores e adolescentes da sua base podem desenhar ele de maneira muito mais fácil com tinta e o dedo. Porque ele ficou como se fosse feito à mão. Então, além de ficar mais legível, ele fica mais fácil de reproduzir. Isso é muito legal. Fica mais orgânico, mais fluido. Como algo feito à mão, de maneira exclusiva. Certo? Essa nova identidade visual pode ser aplicada de maneira horizontal, de maneira vertical. Só o peixe, só a parte escrita. Vai depender de onde você vai aplicar. Mas, preste atenção. Sempre que possível, aplique ela de maneira integral. Porque nós precisamos fixar essa imagem. Se for um lugar muito pequeno, você vai ver que daqui a pouco vai ter que ir só o peixe. E nós criamos versões monocromáticas, só preto, só branco, para aplicar com fundos fotográficos em diferentes situações. Imagina você fazer um brinde tão pequeno que não ficaria legível. Então, a gente fez uma versão light, que ela não é composta pelos ícones, é o peixinho inteiro e escrito Joad, sem o slogan. Você vai ver lá na nossa pasta de materiais. E também, vou te convidar a consultar o nosso manual de identidade visual, que vai estar disponível no nosso site, joad.org, barra marca, e lá você vai fazer download do PDF. Lá vai ter o link com todos os acessos aos arquivos. Se você é chefe funcional, líder do Joad, você já deve ter acesso a todo esse material, porque já foi publicado também. De momento é isso. Essas são as principais atualizações e os porquês desta mudança. Mas, se a gente puder resumir tudo isso, para que você possa explicar para alguém, para que você possa levar com você, essa mensagem é que nós modernizamos a identidade visual, para que ela estivesse mais alinhada com o que o Joad é e representa hoje. Um ministério muito mais fluido, muito mais orgânico e muito mais conectado com a visão do presente e do futuro. Tá bom? Fico por aqui. Se você quiser mandar alguma dúvida, alguma pergunta aí, fique à vontade e conta com a gente para o que precisar. Um forte cumprimento, Joad. Um forte cumprimento, Joad.